Aí vem andando que eu te acompanho, tá? Bem legal, hein? Boa tarde, vamos lá. Beleza com tênis? Olha que legal. Vou tomar pra frente, boa parte do chão. Isso é demais. Vamos ter a salva. Não, tá tranquilo, amigo. Tá tranquilo, irmão. A equipe precisa. Olha que legal. A equipe branca, a equipe vermelha, a equipe marrom. A equipe branca, a equipe branca, a equipe branca, a equipe branca.